Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. É isso, Marcelo. Essa decisão é do ministro Alexandre de Moraes. A Aliminar atende a um pedido da Associação Brasileira de Pirotecnia. Ele considerou que a lei municipal que proíbe fogos barulhentos conflita com as legislações federal e também estadual que permitem o uso desse tipo de produto. Conforme a decisão, apesar da preocupação com o bem-estar das pessoas e dos animais, a proibição de fogos de artifício com barulho tem constitucionalidade questionável. Na decisão do ministro, ele diz ainda que a proibição sacrifica de forma desproporcional o desenvolvimento de atividade econômica, já que afeta diretamente o comércio local. A Aliminar agora será submetida a votação no plenário da corte. O Superior Tribunal de Justiça decidiu na semana passada que a cobrança da taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet é ilegal. Com a decisão, os PROCONs de vários estados começaram a notificar empresas que seguem com a prática. Sempre que vai a shows ou espetáculos teatrais, Maria Gabriela prefere comprar os ingressos dos eventos pela internet. A estudante faz a opção pela comodidade da compra sem precisar sair de casa, mas reclama dos altos valores cobrados pela taxa de conveniência. Aconteceu de uma vez, eu ia no show com minha mãe, e aí eu paguei o ingresso, no meu ingresso eu fui na melhor parte. Minha mãe queria ir com os amigos sentados, que eram em uma parte mais longe do palco. E aí, na minha taxa de conveniência, dava para comprar o ingresso dela. Pelo que a gente observa, nesse momento, uma análise prévia, sem antecipar o juiz de valor, é perfeitamente possível que a Comissão de Constituição e Justiça aprecie essa questão e entenda pela consolidade. A participação de cada deputado é muito importante, inclusive da oposição. Nós podemos aprender muito com a oposição. Durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre aprendi que esse conflito de ideias é que constrói uma verdade. A decisão está com o parlamento. No que depender de mim, eu farei gestões. Eu conheço mais da metade dos parlamentares, fiquei 28 anos lá dentro, sei como funciona aquilo. Não é uma proposta minha, nem do governo, é do Brasil. Nós não temos outra alternativa. Chegou esse ponto, a Previdência está deficitária realmente e temos que fazer essa reforma. Espero que o Congresso aprove sem que ela seja muito desidratada. Um, eu tenho 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 um, uito.